Quem tá achando que tá bonito, deixa o like e me inscreve no canal. Obrigado Cecília, se tiver qualquer novidade, em relação aos telefones manóquilas, a gente volta com outras informações da edição. Ciro Brasil, parentes enterraram hoje, vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, em um velório coletivo. A tragédia já matou 41 pessoas, e os primeiros procuram com 46 desaparecidos. A reputagem é de Francia Alianço e do Cijote. Mais um dia de dor para os moradores de Consul. Desta manhã, eles se despediram de blog das 15 pessoas que morreram na cidade.